Um assunto que está crescendo muito hoje no mercado e na academia, que é a questão da ética para o design de experiência. Sou, como eu estou chamando aqui, experiência projetada para o outro. Mas eu vou passar também pela estética, e vocês vão ver como uma coisa está conectadíssima na outra. Atualmente eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e ocupo a primeira cadeira brasileira de design de serviços e design de experiências. Esse é um lugar um pouco diferente. Normalmente estão acostumados a uma conferência profissional, um evento, porque como um servidor público, eu não posso me vender, eu não estou à venda, eu não estou no mercado. Claro que tem alguns servidores públicos que fazem isso, mas aí eles não poderiam vir dar uma palestra sobre ética. Ou talvez eles poderiam. Mas aí você não confia nele, tá? Se eles estiverem vendendo uma palestra de ética e forem servidores públicos, não acreditem nele. Porque servidor público tem que ser coerente. E como servidor público temos que oferecer o melhor para todos e não só para aqueles que podem pagar. Enfim, então eu não quero vender uma fala, não quero vender um produto, uma consultoria de ideologia. Eu quero estimular vocês, que projetam experiência, a fazerem seus próprios questionamentos éticos e chegar a conclusões diferentes das conclusões de mim, que sou um pesquisador que deixou esse mercado de UX há 10 anos, quando orasse e ainda tinha cabelo. Não, estou brincando. Você fala, quantos anos você tem? Então, eu já trabalhava há 10 anos e aí migrei para a academia porque eu queria justamente essa posição distanciada que me permitia fazer esse tipo de crítica. Então, eu vou aqui primeiro começar com esse questionamento, que é o mais básico de todos. E também é um questionamento ético. É possível projetar a experiência do usuário? Bom, se é possível ou não é, vai ter N discussões. Mas quais são as implicações éticas de você responder essa pergunta? Com os meus estudantes, eu faço essa pergunta no primeiro curso que eu dou sobre design de experiências. Eu falo o seguinte, olha, fecha os olhos, eu vou te dar alguma coisa para você comer e você não vai saber o que é. Você vai ter que descobrir através dos seus sentidos. E eu vou aos poucos dando instruções de como abrir esse sonho de valsa, que os estudantes não sabem que é um sonho de valsa, cheirar, lamber, mas não pode comer, não pode mastigar, não pode engolir. Liberando essa experiência, seria maravilhoso se a gente estivesse presencialmente hoje experimentando isso. Recomendo. Eu chamo do experimento o número 68. Depois de fazer esse experimento com o sonho de valsa, eu pergunto aos estudantes. Abre os olhos, me digam, é possível projetar uma experiência? Eles sempre dizem que, nossa, é possível sim. Eu pensava que não, mas depois que eu senti tudo isso que você me proporcionou a partir de um mero chocolate que eu já comi tantas vezes na vida e que eu posso experiencializar um chocolate ao invés de só engolir ele, aí eles acreditam. Agora vamos fazer isso com um produto digital, vamos fazer isso com WhatsApp. Então a gente usa o WhatsApp de propósito porque é um aplicativo que todo mundo usa, todo mundo teve a experiência ali, mas nunca parou para pensar e viu os detalhes que tem, por exemplo, nas animações, na micro-interação, que são equivalentes aos detalhes do sonho de valsa, por exemplo, no barulhinho que ele faz quando você abre, que agora a embalagem está diferente, não está mais fazendo isso, mas o barulhinho do sonho de valsa parecia chover, se você pedir para várias pessoas numa sala de aula abrirem ao mesmo tempo o sonho de valsa, parece uma chuva, é impressionante. Então no experimento 69 a gente mostra que os aplicativos também são embalados num projeto de experiências, então sugere-se que sim. certo, mas e quando esses usuários vão ter essas experiências, não são designers, não são estudantes de design, ainda assim é possível projetar essas experiências? Aí eu vou trazer aqui um conceito teórico da antropologia que inspira bastante a minha pesquisa na área de design de experiência. A antropologia diz o seguinte, que quando a gente interage com os outros seres humanos, a gente às vezes separa esses seres humanos de acordo com o grupo social e a gente trata diferente porque a gente não conhece, porque eles vêm de uma cultura, porque eles vêm de uma classe social, porque eles vêm de uma raça, porque eles vêm de uma história diferente. Então a antropologia define o outro como sendo essa pessoa que a gente não conhece, que é de um grupo social diferente. No caso do design de experiência chamamos o outro comumente de usuários ou usuário ou usuária e a gente considera que existe uma experiência desse usuário. A gente também tem uma experiência, essa experiência que a gente projeta poderia ser considerada uma experiência das designers ou do designer, da designer. Elas não são necessariamente as mesmas. Isso eu concordo. Então eu concordo que não é possível você projetar a experiência do usuário tal como é, mas a experiência do usuário se baseia na interação com a experiência dos designers, aquilo que eles querem. Então, projetar a experiência do outro é possível, mas seria isso antiético tentar projetar essa experiência? Bom, os experimentos realizados pela CIA no projeto MK Ultra sugerem que sim. E quem quiser conhecer esse projeto sinistro que a CIA desenvolveu durante a Guerra Fria para tentar controlar mentes e criar uma tecnologia de lavagem cerebral explicitamente para combater o que eles achavam que era uma invasão comunista dentro do seu próprio país e ao mesmo tempo transformar pessoas em armas que seriam espiões à prova de tortura? Assista esse documentário Warm Wood que tem na Netflix e vocês vão ver o nível de falta de ética que pode chegar ao design de experiência se a gente não tiver esse tipo de discussão que estamos tendo aqui agora. porém projetar é o mesmo que controlar a experiência o MK Ultra tentou controlar a experiência dos cidadãos mas projetar uma experiência não é necessariamente controlar a experiência se você for no Bar do Arante em Florianópolis para quem teve essa oportunidade maravilhosa vai ver que lá você tem uma série de bilhetinhos que estão pendurados em várias partes desse bar e isso é que a grande é tradutivo desse lugar você também pendurar o seu bilhetinho com alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas que vão vir ali depois então cada um escreve uma coisa diferente porque cada um tem uma experiência diferente ao ir no Bar do Arante então a experiência foi projetada para ser desse jeito diversa e múltipla mas isso não significa que tenha controlado a experiência aí você fala beleza se eu não controlo então lava as minhas mãos não tenho responsabilidade sobre ela mas será mesmo que a gente não tem responsabilidade só porque a gente não tem controle? bem além do Vander eu também sou pai e eu tenho um filho já que tem 18 anos mas quando ele tinha 13 anos ele deu uma palestra no TEDx foi o maior orgulho sobre a experiência de uma a educação do ponto de vista de um estudante foi muito bacana essa fala dele eu nunca dei uma palestra no TEDx e ele foi genial nesse momento e ele foi genial porque ele quis ser genial não porque eu estava controlando ele ele deu a palestra dele do que ele queria falar então eu tenho responsabilidade por ele e pelo que ele falou também mas eu não controlei o que ele disse e assim como eu não controlo a vida dele e ele faz o que ele quer mas eu ainda assim fui responsável por ele ter 18 anos agora que ele já está com mais de 18 anos ele já consegue ser responsável agora nossas experiências que a gente projeta a gente vai continuar sendo responsável por elas porque elas não vão adquirir essa autonomia então como que a gente vai assumir a responsabilidade pela experiência projetada para esse outro para essa pessoa diferente que a gente não conhece bom a nossa comunidade de profissionais tem feito várias ações importantes que demonstram uma consolidação desse tema e uma preocupação mas ainda assim esses esforços estão isolados e separados e cada um desses esforços isolados não são suficientes então temos aí o manifesto UX que movimentou as redes sociais alguns meses atrás assinados aí por Ana Colli Clécio Bachini Luípedes Magalhães Érico Fileno Luciana III Mary Francisco Rafael Buriti Rogério Fratinho Tomás Gonçalves então esses profissionais muito experientes da área escreveram que olha está tendo uma banalização dessa profissão com ofertas de tanto serviços como de cursos que com promessas inatingíveis dado os seus escopos o seu limite do que é possível controlar ou que é possível projetar como experiência então eles disseram que é importante analisar qual é a diferença entre um profissional que está entrando na área que ainda é iniciante e um profissional que é experiente eles defenderam a autoridade deles e também daqueles que assim como eles estão há bastante tempo lutando para que essa área seja uma área séria que se baseie em evidências e não só em números abstratos inventados que vendem fórmulas prontas eu acho isso importante mas não é suficiente eu acho mais importante também que diversificar as equipes de projetos e incluir por exemplo pessoas como mulheres negras que estão ausentes na maior parte das equipes de UX esse projeto UX para Minas Pretas tem feito um trabalho fantástico de inclusão através de oferecimento de treinamentos a custos ou baixo custo para essas pessoas através de mentoria através de um processo de assistência nas contratações que não é o mesmo tipo se você quiser trazer essas mulheres negras você não vai poder ter um processo de seletivo em que elas vão competir com um homem branco porque o homem branco assim como eu vai ter privilégio você não pode esperar que elas vençam o homem branco você tem que trabalhar diferente então auxilia esse projeto mas ainda assim gente tem pessoas diversas e eu estou falando de mulheres negras mas eu poderia falar também de pessoas com deficiência poderia falar de mulheres de modo geral e pessoas de outros países enfim mas isso ainda assim não é suficiente escrever códigos de éticas baseados em debates com associações profissionais também é importante mas não é suficiente a gente ainda não tem isso a gente tem alguns designers que escreveram alguns códigos de éticas como o Mike Monteiro que inclusive teve esse código de ética traduzido para o português pela Luciano III um trabalho muito bacana porque o texto é interessante mas veja o Mike Monteiro escreveu isso da perspectiva dele e ele escreveu isso da perspectiva de uma empresa que vende workshops de ética no design então quando eu vi isso eu já fiquei um pouco mais com o pé atrás eu acho um pouco complicado pode haver conflito de interesse de você fazer um manifesto que fala de ética sendo que você vende um produto ou vende um serviço que está associado à exploração dessa ética então veja isso é diferente de um código de ética que foi construído por exemplo por uma EXDA que foi construído por uma UXPA que são associações que tem gestão democrática e que não vendem produtos e serviços então acho que isso é bem importante outra coisa são a formação de organizações sem fins lucrativos para promover a ética no design é bom mas não é suficiente e também existe possibilidade de ter conflito de interesses aquele documentário O Dilema das Redes que tem na Netflix na verdade ele termina com uma espécie de uma propaganda velada dessa organização sem fins lucrativos a Center for Humanity Fundada pelo Tristan Harris e a Zara Raskin e se você entra no site deles você já vê que eles estão pedindo doação então embora eles não estejam vendendo eles estão comercializando e o mercado terceiro setor nos Estados Unidos ele movimenta bilhões de dólares então vejam você confiar apenas nisso para resolver o problema da ética é problemático eu acho também mais interessante ainda sindicatos formar sindicatos profissionais para defender trabalhadores trabalhadores de tecnologia de informação como profissionais de UX também precisam de sindicatos gente sindicatos as outras áreas não nos cobrem não nos contemplam e por outro lado a gente precisa sim apesar dos salários serem altos lutar contra por exemplo patrões que vão cercear nossa liberdade de exercer a decisão ética que é exatamente o que aconteceu dentro da Alphabet que é a grande empresa que inclui a Google que gerou por exemplo protestos como demissões em massa dentro da Google que gerou brigas internas que gerou demissões explícitas que a Google demitiu esses funcionários e protestos outros pediram demissão isso saiu na mídia isso prejudicou bastante a imagem do Google que eu acho que ainda não consigo lidar bem com essa questão da ética porque no peso da balança está priorizando a venda por exemplo de tecnologia de inteligência artificial para armas para o Pentágono para a China para países ou organizações que são perigosas que podem são questionáveis que podem usar essas tecnologias para matar e destruir a vida de outras pessoas então é importantíssimo ter sindicato para ter força política ao negociar com grandes agentes como esse por fim pagar impostos para financiar pesquisas acadêmicas sobre ética no design é bom mas também não é suficiente aqui eu não vou mostrar o exemplo das minhas pesquisas porque eu não estou aqui como disse para me vender mas vou fazer a propaganda aqui de um pesquisador que eu conheço que teve na minha banca de doutorado que eu respeito muito e que essa apresentação é muito em base no que eu li dos livros dele e também no que eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente que é o Peter Polferbake professor da Universidade de Twente e que escreveu dois livros fantásticos para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto um é What Things Do e o outro é Moralizing Technology o primeiro fala sobre ética e o outro fala sobre moral e diferenciar essas duas coisas é muito importante eu não vou aqui encher a cabeça de vocês com essa diferenciação teórica porque eu acho que o mais importante mesmo é a prática moral então suficiente é continuar fazendo esse tipo de questionamento ético enquanto nós moralizamos as nossas práticas então não parem só fazer uma dessas coisas sozinha não é suficiente existem outras coisas que precisam ser feitas que ainda não estão sendo feitas e eu quero provocar vocês a fazerem vamos passar para a prática que eu acho que é uma área que ainda não tem muita cobertura na prática existe a questão dos princípios morais que estão muitas vezes escritos na definição dos métodos que a gente utiliza então o método a princípio ele é moral só que quando ele começa a ser usado ele pode ser usado para outras finalidades para outros propósitos então rapidamente eles se tornam imorais veja aqui o exemplo do duplo diamante o famoso double diamond que a gente usa tanto na área de experiência do usuário o double diamond assim como os diamantes reais ou físicos aqueles diamantes que brilham eles causam um impacto na nossa sociedade no caso dos diamantes veja a comparação dessa foto que o Dylan Mesh fez em uma mina de diamantes na África do Sul veja o quanto de terra e de ecossistema precisa ser destruído para extrair aquela partezinha pequenininha que está no topo desse mastro ali tem um globo feito de diamante que foi extraído de toda essa cratera então pense no impacto ambiental gigantesco para obter uma coisa tão pequenininha que talvez a gente nem precisasse o duplo diamante ele faz isso só que no nível abstrato ele extrai as informações dos outros dessas pessoas desconhecidas sem que esses outros sejam de fato ouvidos de verdade a Kátia mencionou isso um pouquinho mais cedo que a gente não está tendo a habilidade de escutar de verdade de se transformar pelo que a gente escuta então não é à toa que uma das técnicas mais utilizadas agora no double diamond no duplo diamante está sendo atualizado para incluir o UX analytics seja um negócio chamado mineração de dados então não é à toa a gente está num momento que a gente precisa refletir eticamente sobre extração de dados principalmente sem autorização existem questões legais por exemplo relativas à lei GLPD mas a gente além da questão do direito que é uma coisa diferente da moral a gente tem que pensar sobre a ética que seria esse questionamento mais amplo mesmo que seja legal às vezes não é ético fazer aquilo a escravidão lembre-se já foi legal já foi permitida mas nunca foi ético então trazendo para a prática perguntas práticas e respostas práticas como ouvir e fazer ser ouvida a voz do outro ao projetar a experiência bom uma das técnicas que dá mais autonomia para o outro se expressar da maneira como ele quer é a entrevista em profundidade aqui eu mostro o exemplo de uma entrevista que eu fiz uma pesquisa dentro de um conjunto habitacional que estava para ser parcialmente demolido em Londres nós fomos lá junto com uma entidade sem fins lucrativos chamada Architecture and Frontiers e a gente entrevistou os habitantes para mostrar para a população de modo geral o que estava sendo perdido na vida dessas pessoas se elas fossem removidas para outras partes da cidade as perdas irreparáveis nas relações humanas que isso causaria então esses habitantes esses moradores eles estavam com medo então eles não iam se abrir se você fizesse uma banquete ou um questionário você precisava visitar a casa deles se acaso eles quisessem isso tinha que desenvolver uma relação e ir conversando eu fiquei muito feliz que esse senhor se abriu contou a história da vida dele e eu fiquei muito triste de saber que realmente tem pessoas muito pobres em Londres a gente pensa ah um país desenvolvido todo mundo lá é rico não tem pessoas que sofreram muito nessa vida e esse senhor trouxe isso e a gente conseguiu com esse projeto incluir muitas pessoas parecidas e diferentes desse senhor mas porque elas sabiam que elas podiam controlar a maneira como a voz delas seria utilizada nós utilizamos além da entrevista em profundidade a criação de mapas colaborativos e um processo de design participativo que gera um compromisso nós estamos representando a voz desses usuários porque esses usuários estão representando a voz deles junto com a gente a gente construiu alguns mapas a partir do que a gente ouviu e tomamos muito cuidado consultamos esses outros depois para ver se não tinha nenhuma voz que estava sendo silenciada ou diminuída ou até mesmo apagada por essa representação essas representações foram expostas publicamente para escrutínio daqueles que participaram da pesquisa daqueles que deveriam fazer algo a respeito dessa pesquisa como os representantes da prefeitura como os representantes da associação de moradores como representantes da associação religiosa e comunitária e isso gerou um debate público que foi muito enriquecedor para convencer a poder público de que essas pessoas não podiam ser removidas daquele local afinal de contas isso seria uma perda humana irreparável tornamos visível algo que era invisível e com isso influenciamos essa política pública certo mas e se por acaso o outro disser algo que é antiético e se o outro disser para você nesse caso tem que demolir mesmo porque aqui só moram pessoas ignorantes só moram pessoas pobres que não tem nada a acrescentar nesse mundo não vale a pena elas estarem aqui poderia ter o caso de alguém falar isso mas isso seria considerado antiético como lidar com isso certo tem um caso mais próximo da nossa realidade do design de experiências digitais ou design de serviços digitais que é o Uber Comfort que é uma opção dentre várias opções premium que você paga um extra para dentre outras poder escolher se você vai querer que o motorista fique calado durante a sua viagem tanto os motoristas quanto os passageiros que eu conversei acharam ótimo e não acharam antiético isso acharam conveniente o motorista diz ah eu não preciso nem pensar nem preciso tentar conversar e puxar papo eu simplesmente cala a boca e sigo em frente já o passageiro fala ah eu não preciso aguentar aquela conversa chata as cantadas os comentários políticos que me irritam a conversa fiada a música chata então vejam aqui nós temos uma situação em que o mesmo não quer interagir com o outro certo e isso não é a condição que é uma coisa que acontece isoladamente quando você está no carro no motorista isso é uma coisa que acontece historicamente entre uma classe social e outra se você tem condição de viajar de Uber na maior parte das suas viagens você é privilegiado provavelmente o motorista não pode fazer isso e é por isso mesmo que ele está trabalhando ali no Uber senão ele não precisaria trabalhar então existe uma relação de desigualdade e ao você escolher que prefere viajar em silêncio você está enfatizando que não haja troca cultural que não haja possibilidade de transformação entre pessoas ali naquele momento você mata o encontro entre classes entre raças entre culturas ao fazer isso e você perpetua esse preconceito que é antiético me desculpa se a sociedade acha isso moral porque moral e ética não é a mesma coisa então como questionar eticamente aquilo que é considerado moral por uma determinada sociedade existem algumas maneiras que a gente tem pesquisado a melhor que encontrei até agora é o chamado teatro do oprimido tecnológico que é uma adaptação de um trabalho fabuloso de um dramaturgo brasileiro chamado Augusto Wolf a gente adaptou para essa área da tecnologia então a gente fez várias oficinas ao redor do Brasil e aqui nós temos duas pessoas da comunidade de UX muito famosas que é o Edson Ruffini e também o Marcel Salles grandes gigantes da acessibilidade e de outras áreas mas nós temos também a Lúcia Silveira que é uma das fundadoras da academia de UX no Brasil temos a Tassiana também então são pessoas importantíssimas aqui no congresso de interação no computador brincando para reconstruir através do teatro essa situação social que parece ser invisível que parece ser uma questão de uma tela mas na toda tela a gente sabe tem uma experiência por trás e essa experiência ela pode não estar sendo observada enxergada e visibilizada o suficiente para perceber por exemplo como se sente o motorista quando a pessoa não escolhe que não quer conversar então é muito bacana através do teatro do oprimido mas existem outras maneiras que a gente precisa desenvolver e pensar a respeito só que mesmo assim a gente sabe que na condição profissional você não tem liberdade para fazer uma sessão de teatro oprimido você não tem muito menos a liberdade de questionar uma funcionalidade que vem de cima para baixo ou que o seu product owner o seu próprio designer o seu próprio manager disse que é estratégica que vai gerar o growth que a gente precisa como é que você vai questionar isso se você percebe que é antiético então uma das maneiras é você manter a funcionalidade mas você estimular o outro a se questionar se ele estaria fazendo alguma coisa antiética isso não é tão responsável delegar um questionamento ético ao outro não é tão responsável é a mesma coisa que é parecido que você lavar as mãos mas ainda assim não é tão ruim quanto lavar as mãos porque você fala você delegou fala ó pensa aí a respeito tá então no caso o exemplo seria o twitter que ao invés de bloquear impedir a disseminação de notícias falsas ele mostra um pop up talvez você queira ler a notícia para verificar se ela é falsa antes de você retweetar automaticamente essa funcionalidade eu praticamente não estou vendo mais no twitter acho que eles tiraram isso porque obviamente isso aqui é paliativo cá entre nós se eles querem fazer uma ação realmente contra notícias falsas eles precisam remover notícias falsas e remover usuários que historicamente têm disseminado notícias falsas enfim é um debate que finalmente agora está começando a surgir por exemplo alguns presidentes e ex-presidentes pessoas pessoas muito importantes da esfera pública mas que disseminavam notícias falsas e causavam mortes com essas notícias falsas seja por envenenamento ou seja por falta de cuidado com doenças contagiosas mas uma outra maneira mais simples e mais às vezes pode passar desapercebida do seu diretor do seu chefe do seu product manager que é você escrever o UX writing com ações humanas e não com conceitos ou metáforas computacionais então você falar que é você vai entrar nesse link e vai comprar e vender é muito mais claro e evidente o impacto social disso do que você deixar escrito marketplace marketplace é uma maneira de você esconder o que realmente está acontecendo ali e atrair e ludibriar a pessoa entrar naquele lugar então vejam como uma pequena mudança na interface do facebook já começa a desmontar a própria os segredos dessa experiência que é predatória a gente vê pelo dilema das redes eles contextualizar contar a história mas eu já venho criticando o design do facebook inclusive do orkut já criticava há muito tempo as redes sociais elas precisam deixar claras as consequências sociais das ações que as pessoas têm porque ali pode uma vida ser destruída nessa interface mas e o que nós podemos fazer quando não podemos nem mudar o texto da interface não temos nem essa liberdade enfim aí eu vou pular para a ética vou mudar para a estética melhor dizendo porque na estética também se expressa a moralidade veja nesse exemplo de um TCC que eu estou orientando do Humberto Salmaso estudante genial que a gente tem aqui na UTFR ele fez um bot que pega os dados oficiais de mortes a cada dia durante a pandemia e gera uma visualização poética desses dados para a gente lembrar no nosso feed de que muitas pessoas morreram e que essas pessoas eram valiosas e não era só um número mas é uma estrela que foi para o céu poeticamente ele está falando dessas perdas irreparáveis só que vejam nessas dois designs à esquerda uma mudança muito mínima quando ele coloca 2.375 vítimas do lado esquerdo no canto inferior esquerdo da tela ele está fazendo alusão a um padrão estético muito utilizado por videogames que é a vida no canto seja inferior ou superior ou esquerdo mas em qualquer canto da tela e essas vidas assim como não é diferente do videogame elas são perdidas e não são reparáveis elas não vão voltar então ele fez a seguinte mudança mínima mas que fez toda a diferença ele colocou em formato texto 2.375 vítimas em 24 de 3 de 2021 e já quebrou essa conotação da vida do videogame veja como um detalhe desse faz toda a diferença pode não ser percebido pela maioria de vocês mas com certeza uma pessoa que perdeu alguém como eu perdi durante a pandemia a gente presta atenção mas o que é que então ética tem a ver com estética vamos elaborar um pouquinho mais disso porque não é muito comum essa associação embora a palavra ética esteja dentro de estética a gente não presta muita atenção que uma coisa tem a ver com a outra então vejam o Peter Pouferbake naquele livro What Things Do ele fala isso claramente por trás de toda estética a uma ética implícita ou seja um modo de viver em sociedade por exemplo os animoges permitem expressar emoções para outras pessoas sem mostrar o seu rosto tal como máscaras de carnaval aí a pergunta isso é moral ou é imoral? isso é ético ou isso é antiético? expressar emoções sem mostrar o seu rosto o que a pessoa quer fazer isso? ela quer ter um distanciamento ela quer tornar a emoção muito mais algo que ela controla e usa para afetar o outro do que algo que ela está se expondo então ela quer ter mais controle sobre a sua expressão a máscara historicamente ela foi utilizada em diversos momentos em diversas culturas para esconder a nossa identidade do ator e assim permitir que nós interagimos com o mundo ou com outras pessoas como se fôssemos um personagem um exemplo aqui bem interessante é o Bate-Bola no Rio de Janeiro os blocos do Bate-Bola que durante o Carnaval do Rio tocam o terror na periferia mas às vezes até em outros bairros isso é moral ou é imoral? dizer que é imoral o Bate-Bola é problemático porque é uma manifestação da periferia reivindicando o espaço público e essa periferia não tem muito espaço no Rio de Janeiro muitas vezes até ela é excluída de certos espaços públicos através por exemplo do projeto do transporte público que é desintegrado justamente para que as pessoas da periferia não cheguem às praias da Zona Sul mas isso aqui seria antiético aí sim eu concordo que isso aqui é antiético porque em todo caso em toda situação que você vai usar uma máscara para evitar que você seja reconhecido você pode usar isso para fazer o mal e de modo geral isso é antiético essa estética ela pode ou não acompanhar o debate sobre ética então vou voltar aqui para o nosso métier do design de interfaces especificamente dos emojis que a gente utiliza notem como em 2018 finalmente todas as grandes empresas que fazem redes sociais adotaram o padrão de emojis de brincadeira para armas e vejam como essas armas como algumas empresas são mais remitentes a entrar no debate sobre ética ou às vezes as equipes de design também não estão achando importante isso mas pela pressão pública acabaram tendo que fazer essa mudança essa estética da interação essas escolhas estéticas normalmente elas atendem a gostos típicos de classe raça e gênero aqui tem um estudo científico que mostra que a cor de pele interfere na escolha dos emojis mais comuns também a gênero e isso o que pode acontecer quando você prioriza o gosto estético de um grupo privilegiado você costuma prejudicar grupos desprivilegiados por exemplo pessoas pretas pessoas LGBT ou pessoas asiáticas elas têm normalmente menos vantagens para encontrar parceiros em aplicativos como o Tinder porque o Tinder é um algoritmo que não leva em consideração esses vieses na nossa sociedade então com o que fazer quando o gosto preconceitoso do mesmo distingue exclui diminui desumaniza o outro não tem uma resposta fácil para isso eu convido vocês a participar do grupo estudos da rede design e impressão que é um espaço aberto para discutir esse assunto temos reuniões todas as terças-feiras à noite no Discord e lá a gente estuda autores como Augusto Boca já mencionei ele tem uma live que a gente gravou para apresentar o trabalho dele especialmente a estética do oprimido que é um livro maravilhoso sobre como desenvolver uma estética orientada para uma ética que evite a opressão na nossa sociedade que seja a favor dos oprimidos mas e se nada disso for possível e se o grau de liberdade para tomar decisões éticas for zero e se o mesmo quer dizer o grupo que está inserido o designer existe só para oprimir o outro o que dá para fazer enfim quando não há decisões éticas a fazer eu alerto vocês o trabalho de vocês está prestes a ser automatizado é melhor pedir admissão logo do que esperar por ela a gente tem um teatro fórum organizado pela rede design impressão que a gente discute o que vai acontecer quando o trabalho de design for automatizado por uma inteligência artificial se vocês quiserem ver está lá na nossa página e por fim se as máquinas acabarem de vez com todos os nossos empregos olha eu acho que isso não vai acontecer porque é possível delegar decisões éticas e estéticas para as máquinas mas não é possível delegar as responsabilidades por essas decisões e essas responsabilidades ela tem um preço no capitalismo então as pessoas que vão ser responsáveis vão ser pagas por isso mas é um outro tipo de perfil profissional aquele que projeta por exemplo um sistema que faz a detecção que faz a condução de um carro autônomo não é o projeto de experiência que a gente está acostumado quando a gente projeta uma interface interativa usando um sistema determinista esse processo aqui é muito mais complexo então eu acredito que no futuro designer de experiência eles vão precisar se tornar meta designers ou infra designers para ter liberdade de tomar decisões éticas num cenário em que as experiências vão ser cada vez mais automatizadas eu não vou entrar em detalhes do que significa meta design ou infra design porque aí a gente já vai entrar em questões filosóficas e acadêmicas que talvez não valha muito a pena por hoje eu já acho que já plantei pulguinhas demais no livro de vocês gente muito muito obrigado até aqui e agora vamos só o debate se tiver alguém vivo ainda acordado e aí e aí e aí e aí O que é isso? Se eu for dar esse curso vai ser de graça, que nem essa conversa aqui, tá? E que nem o X-Day vai ser free na faixa. E que nem o X-Day vai ser feita. E que nem o X-Day vai ser feita.